A CIDADE NO BRASIL Fui lá pro sertão de Cuiás Fui eu e o Chico me deu Também fui o capataz Viaje-nos muitos dias Pra chegarinho no fim Aonde nós passemos a noite No afestado divino A festa estava tão boa Mas antes não te vestiu O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de culpa Argonhada Matar o meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais acorrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois Eram unidos Quando eu vi seus documentos Me contou o coração Vista-me que o Chico mineiro Era meu exítimo irmão Vista-me que o Chico mineiro Era meu exítimo irmão Eita nós, minha parceira